Música Ora viva a todos, sejam bem-vindos a mais uma edição do Mercado Flash. Sábado, 3 de Agosto, temos um dia pobrezinho, não houve grandes mexidas. Há muitos jogos também a acontecerem durante este fim de semana, muitos particulares. Jogo já a sério também e como tal as equipas estão num momento em que as oficializações e as movimentações de mercado estão mais paradas. Ainda assim temos tudo para vos trazer, temos novela, temos também oficializações e temos boas histórias. A primeira que vamos arrancar, tenho um recadinho para vos dar antes de arrancarmos com os jogadores e para também vocês se juntarem a nós. Já criamos a nossa Liga Privada do Apostas, o Mercado Flash, já sabem. Lembram-se daquela história do Campeonato da Europa? É igual, mas agora para a Liga Portuguesa. A Liga Portuguesa começa dentro de uma semana, menos que isso, aliás, e como tal nós vamos ter o nosso Apostas aqui do Mercado Flash, contamos com todos, tal como foi também no Campeonato da Europa. E vamos ter, claro, prémios também para vocês. Desde logo os prémios gerais do Apostas em 00.pt, mas depois aqui eu e o Igor vamos criar um prémio especial para quem estiver connosco no Apostas, na nossa Liga Privada Mercado Flash. É só procurarem nas Ligas Privadas e juntarem-se, porque ela sendo privada é aberta e não precisam ter aprovação, juntarem-se também à nossa Liga. Portanto, já sabem, vamos ter também essas indicações na descrição do vídeo no YouTube e é só seguirem por lá e se juntarem a nós, então, no nosso Apostas do Mercado Flash, onde vamos ver quem é que percebe mais disto de resultados e o caraças. Vamos avançar então com Zakaria El Awadi, é o primeiro nome que trazemos para hoje neste Mercado Flash, porque o defesa marroquino partilhou com o seu grupo mais privado, acabou depois também por ter notícia na Bélgica de que ele quer mudar-se para o Benfica. Pedeu ao Genk, inclusive, é já para aceitar a proposta, para poder negociar com as águias e mudar-se para o futebol português. El Awadi tem 22 anos, o Benfica fez uma proposta ao Genk na ordem dos 8 milhões de euros, quer contratar este defesa direito por 5 anos, contrata até 2029, e nesta altura o Genk ainda não olhou com olhos de ver para a proposta. O jogador tem contrato até 2027, é um jogador que o Genk também conta ainda para esta temporada, mas o jogador quer mudar-se de malas e bagagens para o Benfica, para Lisboa, e como tal, pretende que a equipa do Genk possa aceitar. É um pedido que El Awadi já terá feito aos dirigentes do Genk, que quer jogar no Benfica e quer mudar-se para o Benfica. Portanto, vamos lá ver como é que este negócio vai avançar também nos próximos dias. El Awadi, o Benfica com uma proposta de 8 milhões de euros por este defesa direito marroquino. Ainda na órbita do Benfica, David Neres voltou a ser notícia, porque em Itália o Correio de El Aspor diz que o Nápoles nesta próxima semana vai intensificar-se o cerco ao Internacional Brasileiro, quer contratá-lo ao Benfica. David Neres não vê ou não vê mal, má, a opção de mudar-se para o Nápoles. O Nápoles tem mais espaço nesta fase, entende David Neres, para ele ser preponderante e jogar-se, algo que ele acha com Di Maria no Benfica e as formas como a formação encarnada tem estado a trabalhar na pré-temporada. David Neres acredita que a sua utilização vai ser muito semelhante à da última época e, como tal, quer também sair. O Nápoles está a utilizar também essa vontade do jogador para poder-se fechar um acordo. Para já, em Itália, a proposta de De Laurentiis é de um empréstimo com uma opção de compra, algo muito recorrente esta temporada para as ibas italianas, não só para vendas como para compras e é isto que pretende fazer o Nápoles para David Neres. 25 milhões é quanto quer pagar o Nápoles por David Neres, mas apenas na próxima temporada e não nesta para já quer tê-lo como empréstimo. Portanto, vamos lá ver como é que acontece. David Neres tem contrato até 2027, uma cláusula de rescisão de 100 milhões de euros e o Benfica vai querer acautelar-se de alguma forma com esse futuro de David Neres e ter uma compensação financeira. Vamos à nossa novela. Para você, senhor Fernando, sou insolente. Ai, dá para ver que você está bem atrasada nas notícias, tarântula venenosa. Não é exatamente isso que eu me pergunto. Quem é você e o que faz aqui? Eu sou o Rodrigo Gavilã, eu sou o Capataz e os caracolos... Falamos de Neuan Pérez. É o segundo dia que vamos falar sobre o Internacional Argentino que o Futebol Clube do Porto tenta contratar à Udinese. É um jogador que está na órbita dos Dragões, é um jogador que o Futebol Clube do Porto deseja, mas há aqui um entrave muito grande que se prende com os moldes do negócio. Ora, a Udinese, que detém o passe de Neuan Pérez, tem contrato com o jogador até 2027 e não quer ver-se dele por um valor baixo. E nesta altura, apesar dos 15 milhões de euros que pede para esta transação, o Futebol Clube do Porto acha um valor alto para contratar um defesa central, olhando até para os nomes que tem no plantel e vendo Neuan Pérez como uma opção bastante válida, mas nesta fase em que os Dragões não tiveram qualquer venda ainda de grandes valores, não há para já verba monetária para avançar com um negócio de 15 milhões de euros pela contratação de Neuan Pérez. E, portanto, é um alvo caro nesta fase o defesa central para o Futebol Clube do Porto. A direção do André Vila Lisboa está a gerir com pinças de todas as finanças e, como tal, não quer cometer-se e nem consegue cometer-se esta loucura, colocando aqui entre aspas, de contratar Neuan Pérez por 15 milhões de euros. O negócio poderia acontecer por um empréstimo mais uma opção de compra obrigatória, mas é algo que a Udinese, nesta altura, ainda nem sequer equacionou e, como tal, é um negócio que pode avançar durante os próximos dias, mas também pode ficar completamente arrumado no lado do Futebol Clube do Porto, o que é certo e o que o 0-0 sabe, é um jogador que interessa, mas o valor exigido é alto, é proibitivo, como escreveu até o Pedro Jorge da Cunha e o Luís Rocha Rodrigues no 0-0 e vamos acompanhar esta situação, mas, para já, Neuan Pérez não é um negócio que se possa acontecer de forma tão fácil, apesar da vontade dos jogadores mudar-se para o Futebol Clube do Porto. Ainda no Futebol Clube do Porto foi notícia durante esta semana o interesse dos Dragões em André Salazar, inclusive na Colômbia, disseram mesmo que os Dragões avançaram com uma proposta de cerca de 1 milhão de euros para contratar este jogador, mas, entretanto, o Arts of Middleton, a equipa escocesa, vai contratar o jogador, ou pelo menos está a tentar fechar este jogador. Tudo porque a equipa do Arts prometeu a André Salazar, este defesa esquerdo, já internacional colombiano, de 21 anos, que joga no Atlético Nacional, de que ele vai ser imprescindível e titulares na equipa do Arts. foi algo que terá seduzido o jogador, que via com alguma dúvida a sua mudança para o Futebol Clube do Porto. A chave, a imprensa colombiana, diz que o olhar do jogador foi que, vindo para os Dragões, podia começar a jogar na equipa B e ele queria ter uma preponderância diferente numa equipa e, como tal, vê com melhores olhos esta mudança para o Arts. A imprensa colombiana dá este passo quase como certo. Será um empréstimo com uma opção de compra ao Atlético Nacional. A equipa colombiana, portanto, é um negócio que, à partida, não vai acontecer para os Dragões, mas também ainda não está fechado para o Arts, a mexida de André Salazar, do Atlético Nacional, para a formação do Arts. O Estrela da Amadora saiu do Estrela da Amadora, aliás, capita o avançado extremo, com capacidade para jogar na esquerda e na direita, que terminou o contrato, assinou a custo zero até 2027 com o emblema polaco, o Radom-Yak Radom. Ele já no ano passado tinha estado emprestado, o capita ao Apoel Katamon, e, portanto, terminou o contrato aqui com o Estrela da Amadora e mudou-se a título definitivo para o futebol polaco, para o Radom-Yak Radom, esta saída do Estrela da Amadora a título definitivo. O Vizela recebeu um avançado sérvio, apesar de ter nascido em Diasburgo, na Alemanha, emprestado pelo Sporting de Rijón. Estamos a falar de Urus Milovanovich. Milovanovich vai para ser opção da frente ofensiva. Estamos a falar de um avançado poçante, 1,87m, 82kg, capacidade de combate alto. Ele chega emprestado, tem contrato ainda com o Rijón por mais duas temporadas e, como tal, vai jogar emprestado esta temporada na equipa do Vizela. Ele, curiosamente, na última época jogou emprestado em dois clubes, no Bacatopola, que jogou frente ao Sporting de Braga para as competições europeias e, depois, na equipa do Sloboda, o Ziche, ambas equipas sérvias e agora vai jogar, então, no Vizela, emprestado até o fim da temporada. Aquisição sonante de formação por parte da União de Leiria, Marc Baró. Marc Baró é um defesa-esquerdo, formação no Barcelona, no Valência, esteve no Betis também, estava no Múrcia, na última temporada esteve no Múrcia. Esteve-esquerdo-natural de Palma de Maiorca vai jogar na Cidade Lix aos 24 anos. Tem no Palmaré já uma Copa do Rei. Assinou o contrato até 2027 com a equipa da União de Leiria. Marc Baró, então, a ser oficial esta mudança para Portugal para jogar na União de Leiria. Tiago Jaló vai ser emprestado pela Juventus ao Brest, vai voltar à França. O Andrés foi muito feliz na equipa do Lilo. Mudou-se em Janeiro para a Juventus, participou apenas em um jogo e agora vai ser emprestado ao Brest. Ele tem contrato até 2026 com a Vecchia Senhora. Vai jogar-se na formação da Bretanha, bem lá em cima, no topo de França, e vai jogar na Liga dos Campeões porque o Brest vai estar na Liga dos Campeões. Mudança brutal na vida de Nicolas Fulcroc. É um caso espetacular, se for deste avançado de 31 anos. Está no Dortmund, mas vai ser contratado pelo West Ham de Lopetegui por 27 milhões de euros à equipa do Borussia Dortmund. Na última temporada fez 15 golos, 9 assistências, 43 jogos. Chegou ali logo no final do mercado verão este avançado que explotou no Werder Bremen de uma forma brutal. Foi logo chamado para o Campeonato do Mundo de 2022. Fez uma época espetacular, a última no Borussia Dortmund e agora vai jogar do West Ham. Esta temporada o negócio vai acontecer em breves dias com a mudança então de Nicolas Fulcroc do Borussia Dortmund para o West Ham. Quem está de entrada para o Dortmund é o lateral direito Jankoto, internacional brasileiro. Vai jogar-se na formação alemã emprestado por uma temporada pelo City com uma opção de compra de 25 milhões mais 5 de bônus. Era precisamente o valor que o City queria receber à cabeça logo para a mudança geral de Jankoto para a equipa do Dortmund mas o Dortmund não queria investir já este dinheiro na sua talidade e fez este exercício desta forma. Vai ter o jogador emprestado durante uma temporada com a opção de compra obrigatória no fim da próxima época de 25 milhões mais 5 por bônus que podem ser atingidos. Um jogador que está vinculado ao Manchester City desde 2020 mas que nunca jogou no City. Esteve emprestado no Girona esteve emprestado no Braga esteve depois mais duas épocas emprestado no Girona sempre a subir de forma sempre com grande qualidade de Jankoto foi de resto chamado à seleção brasileira precisamente por esse fator e agora vai estar emprestado no Dortmund com uma mudança definitiva também para a equipa alemã. Quem pode estar de regresso ao futebol espanhol é Aymeric Laporte Laporte tem contrato com o Al Nasser no ano passado mudou-se para a Arábia Saudita vindo do Manchester City por 30 milhões de euros e agora já fez saber a Luís Castro a Fernando Hierro e também ao presidente do Al Nasser que quer voltar a Espanha porque o Real Madrid já lhe enviou mensagens já lhe ligou e já lhe disse Laporte mas agora quer regressar a Espanha há aqui um senão é que o Real Madrid não quer gastar 30 milhões que é quanto o Al Nasser quer ver ressarcida esta mudança de Laporte portanto vamos ver onde é que a coisa vai ficar e se vai ficar mas eu diria que Laporte vai mudar-se para a Espanha vai mudar-se para o Real Madrid mas o negócio pode não acontecer por aquele valor dos 30 milhões de euros Alexander Sorlott o avançado norueguês que estava no Villarreal é o escolhido e fechado por parte do Atlético de Madrid esqueçam Julian Alvarez esqueçam Victor Gióqueres é Alexander Sorlott um jogador com muita história já no futebol espanhol Real Sociedad logo à cabeça emprestado pelo Leipzig duas vezes e o Villarreal na última época a última época foi brutal 26 golos 6 assistências em 41 jogos e vai mudar-se aqui para o Atlético de Madrid esta temporada de resto já viajou para a capital espanhola e vai o Villarreal receber qualquer coisa como 30 milhões de euros mais 5 de bônus portanto um negócio que pode chegar aos 35 milhões um avançado com um perfil muito estilo Diego Simeone com bola nas costas profundidade é rápido é forte fisicamente 1,95m Sorlott então vai ser reforço não tarda da equipa do Atlético de Madrid para terminar só falta mesmo o nosso jogador da Distrital de hoje e hoje destacamos Marcelino Marcelino é um defesa central poçante atenção estampa física de Marcelino e também pode ser defesa esquerdo ele vai jogar no Piens na próxima temporada na Associação de Futebol de Viseu esteve na última época de resto esteve nas últimas épocas no Simfens também na Associação de Futebol de Viseu e agora vimos em 00.pt que de repente algum utilizador colocou o Marcelino no Piens e vai ser reforço do Piens na próxima temporada portanto agradecemos a esse utilizador que fez essa troca e pedimos a outros que possam fazer o mesmo se vocês são utilizadores do 00 tenham amigos que mudaram de clube ou vocês mesmos mudaram de clube façam essa alteração façam essa sugestão e quem sabe se amanhã ou até 3 de setembro nós aqui no 00 não vamos falar de vocês nem que seja aqui um minuto mas é para vocês saberem que estamos atentos a tudo e gostamos efetivamente de tudo e eu gosto muito que vocês vejam todos os dias o Mercado Flash amanhã estou de regresso um grande abraço fiquem bem